É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo, não tem jeito Sei que na vida é alto e baixo, hoje meu bonde só vive em alta Fudeu modinha, nós tomou de assalto, aí babam, nosso bonde é foda Todas elas quer pia na base, das mais santas até as mais putinhas Viu que os que te viralizou, tomamos a cena, fudeu modinha Quem é o terror perto das clone, quem é que toca mais que nós não vi Tá, adorou galo, te faz um vale, quer ver hit, vem na NVI Acendi um pra fumar com o Vavá, brisa vai, brisa vem tranquilinho Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Diretamente da Ciccone, tem que respeitar, nós lá só hospedrada E a concorrência fuma pra deixar claro Sei que na vida é alto e baixo, hoje meu bonde só vive em alta Fudeu modinha, nós tomou de assalto, aí babam, nosso bonde é foda Todas elas quer pia na base, das mais santas até as mais putinhas Viu que o kit viralizou, tomou uma cena, fudeu modinha Quem é o terror perto das clone, quem é que toca mais que nós não vi Tá, adorou galo, te faz um vale, quer ver hit, vem na NVI Acendi um pra fumar com o Vavá, brisa vai, brisa vem tranquilinho Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Alô Alanzinho, alô R10, os cara aqui é outro dinheiro Nós tá de vã, é mal que tá no toque, hein Fala Paulinho, fala porra Sei que na vida é alto e baixo, hoje meu bonde só vive em alta Fudeu modinha, nós tomou de assalto, aí babam nosso bonde é foda Todas elas quer pia na base, das mais santas até as mais putinhas Viu que o kit viralizou, tomou uma cena, fudeu modinha Quem é o terror perto das clone, quem é que toca mais que nós não vi Tá, adoro galo, te faz um vale, quer ver hit, vem na NVI Acendi um pra fumar com o Vavá, brisa vai, brisa vem tranquilinho Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Diretamente da Ciccone, tem que respeitar Mais lá só hospedrada e a concorrência fuma pra deixar claro Sei que na vida é alto e baixo, hoje meu bonde só vive em alta Fudeu modinha, nós tomou de assalto, aí babam nosso bonde é foda Todas elas quer pia na base, das mais santas até as mais putinhas Viu que o kit viralizou, tomou uma cena, fudeu modinha Quem é o terror perto da Ciccone, quem é que toca mais que nós não vi Tá, adoro galo, te faz um vale, quer ver hit, vem na NVI Acendi um pra fumar com o Vavá, brisa vai, brisa vem tranquilinho Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Aproveitei, escrevi S.P.A. e mandei lá pro Pauline produzir Alô Alanzinho, alô R10, os cara aqui é outro dinheiro Nós tá de Vá, lemão que tá no toque, hein Fala Paulinho, fala porra E aí E aí Tchau, tchau.